Papai, eu desafio você conseguir fazer essa pista e saltar com a sua máquina nessas super rampas! Desafio aceito, filho! Eu vou pegar minha motoca e eu vou fazer esse super circuito irado! Mas antes, galera, já vai deixando o seu joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal Brick and Go e bora pra essa aventura, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender! Cara, eu vou ter que passar por um monte de homem deitado! Eu nunca tinha visto isso! Olha que loucura, gente! Que isso? Os caras estão me travando tudo aqui com a minha moto! Eita! Eita! Oh, cuidado! 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 Ah! Ai! Uou! Meu Deus! Ah! Ah! Nossa! Essa pista é uma das mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida! Vamos, vamos! Só tem um toco agora! Vai ter que ser, vai ter que ser! Foi, deu certo! Vamos lá, gente! Aqui agora... Cara, isso aqui é um super desafio! Muito louco! Pera aí, eu vou pegar aqui! Para, para, para! Não! Ah! Beleza! Tô parado, tô parado! Tranquilo, acelera! Ai, caraca! Pera aí, pera aí! Deu boa, deu boa! Não! Pera aí, pera aí, pera aí! Vai, vai, vai! Uou! Nossa! Essa foi por pouco! Beleza! Agora a gente vai ter que passar por essa bola aqui, mano! Que loucura é essa, velho? Calma! Calma que eu tô com medo! Foi, foi! Passei, passei, passei! Pera aí! Aqui tem um toco! A gente vai ter que passar por esse toco! Calma aí, vai dar boa! Uou! Olhei pelo toco! Calma, 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 calma! Vem! Passei! Nossa! Eu consegui vencer esse desafio! Eu tava duvidando se eu ia conseguir ou não! E finalmente eu consegui vencer o desafio! Uhul! Eu sou demais! Agora eu quero ver se o meu filho vai conseguir! Meu Deus do céu! Agora que o papai conseguiu, eu vou ter que conseguir também! Vamos lá, bebê Alanha! Passa pelo escalinha! Ah! Nossa, quase que eu caí! Passa pelo escalinha! Dá licença, senhor! Dá licença, senhor! Dá licença, senhor! Espera ali! Foi! Para! 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 Passa pelo toco! 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 Meu Deus! Onde eu vim parar, gente? Olha! Alanha! Eu já vim parar! Não! Maneiro! Tô aqui! Vambora! Vambora! Vamos seguir! Vamos seguir! Aqui tem uns missus! E essa é a parte mais difícil! Pera aí! Aqui! Caí certo! Beleza! Agora aqui! Caí certo! Pera aí! Agora fechou! Agora fechou! Tô sendo levado! Tô sendo levado! Vai, vai, vai! Ah! Deu! Meu Deus! Passou! Uou! Passei! Yes! Agora é só eu chegar tranquilo na linha de chegada! Ah! Papai! Ah! 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 Meu filho caiu ali! É melhor eu pegar a minha moto e descer para procurar ele! Filho! Filho! Vai ficar tudo bem! Nossa! É muito alto esse lugar! É melhor eu soltar o meu paraquedas! Eu tô sem paraquedas! Ah! Minha coluna! Ai! Me quebrei! Filho! 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 Aonde será que meu filho foi parar, mano? Ele... Ah! Ele tá logo aqui! Oi, filho! Tá tudo bem? O que que aconteceu? Que você caiu ali e passou direto pelo negócio? Filho! Ah, papai! Eu não consegui frear a moto! Eu não sei mais o que fazer! Eu acho que a gente vai precisar da ajuda do Sonic para o próximo desafio de rampas! Tá bom, filho! Então bora atrás do Sonic para ver se a gente consegue alguma ajuda dele! Mano, eu adoro o Sonic! Eu sou um super fã dele! Aquele rapidinho! Aquele ouriço maluco e azul! E vai ser muito divertido a gente ver a família do Homem-Aranha aqui encontrando o Sonic para tentar ajudar eles! Vamos lá! Chegamos aqui, filho! Eu acho que é aqui onde o Sonic mora! Vamos perguntar para esses turistas! Oi, moça! Tudo bem? Vocês sabem me dizer onde é que é a casa do Sonic? Ah, é logo ali naquele lugar na frente ali! Ah, aquele lugar ali! Obrigado, viu? Vamos passar aí para vocês! Bem, filho! Parece que é por aqui! Será que você consegue fazer esse desafio aqui, ó? De passar aqui nesse lugarzinho super firo! Consegui! Papai, eu tô com medo! Você tá muito medroso, mulher! Ah! Bem, bem, papai! Eu vou descer de boa! Vem, filho! O Sonic deve estar em algum lugar por aqui! Sonic! Oh, oh, oh! Filho, 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 filho! Cadê meu filho? Vem cá, filho! Parece que o Sonic tá logo aqui! Nossa! Essa é realmente a casa do Sonic no GTA! Eu nunca imaginei isso! Tá, então eu vou lá falar com ele, beleza? Você fica aí de boa! Oi, Sonic! O que é isso? Desculpa te derrubar! E aí, Sonic! Como é que você tá? Opa, e aí, beleza? Eu tô bem, cara! O que é que você quer? Eu quero que você ajude eu e meu filho no próximo desafio de moto pra que a gente faça muitos saltos de rampa! Ah, fechou então, pô! Vou te dar um mapa, você vai na localização do mapa, lá vai ter uma super rampa com motos! Vocês vão ter que descer ela, beleza? E o segredo para você frear no final é só você botar o pé na corrente! Ah, beleza então, Sonic! Valeu! Filho, vamos lá pra localização que o Sonic me passou! Eu vou pular daqui em 3, 2, 1... Tô bem! Eu tô bem! Bora! Yes! Yes! Ah! 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 Beleza, eu tô bem! Vambora! Então, partiu pra rampa! Filho, me espera aí atrás, moleque! Que papai... Ah! 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 Uh-hu! Nossa! Isso foi alto demais, mas foi muito radical! Deixa aí, filhão! Pode descer com tudo! Ah! Eita papai! Vambora, me peraí! Vamos ver se essa rampa é tão de doer mesmo! Ah! Ah! Eu não me engano, não me engano, não me engano! O cerano atlântico, eu sou sempre um fracassado, eu não consigo terminar os percursos, eu sou coi... Não consigo fazer nada direito! Que baixo sofrendo pra caramba com essa triste notícia de que tudo se foi! Mas eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima vídeo e tchau! É isso aí galera, até a próxima aventura aqui no GTA 5, valeu, falou e fui!